Música Bom, a partir de hoje eu começo a gravar um vlog que só vai terminar quando completarmos os 300 mil Vou mostrar pra vocês quanto estamos agora, Larinha apertando tudo ali ó Mas ainda tá longe, então eu devo ficar vlogando uns 5 dias seguidos Todas as vezes que eu lembrar que estamos chegando nos 300 mil aqui no canal Vem, filha. Cadê você? É, mamãe doida Todas as vezes que eu lembrar que estamos chegando nos 300 mil aqui do canal Eu vou pegar a câmera e vlogar pra vocês Baby Lara tá bem ali ó, confortável, agradável, bem quentinha né filha Porque aqui em Paris tá um frio que vocês não tem noção Olha, já tá escurecendo e ainda são... Cadê? Mostra aí celular 5 e meia da tarde, mas aqui na França é assim gente No verão, o marido ligando Então como eu estava falando, aqui no verão anoitece 10 horas da noite Mas também no inverno ó, 5 e meia da tarde já está escurinho Larinha é minha ajudante, como você faz? Eu dou na mão dela Parabéns! E ela joga lá atrás Aqui no mercado tem uma parte, um corredor que é de comidas de todo mundo Daí olha que legal Aqui tem do México, Ásia, o que mais? Portugal, Itália Ih, faltou o Brasil, faltou o Brasil, tô chateada, magoada Pra pesar é fácil porque tem as imagens Às vezes tem alguma coisa que eu não sei o nome, brócolis é igual ó, brócoli Mas tem algumas frutas super diferentes assim Que eu não conseguiria se não tivesse a figura Olha, a Larinha etiquetou o papai Quanto que vale o papai, filha? Não, agora é ela que vale Não, não vem desse bebê não Deixa eu ver quanto que você está valendo Deixa a mamãe ver a etiqueta Deixa eu ver quanto que a Lara vale Nossa! Quanto? Não quer mostrar Ela mudou até de nome, agora ela chama Charlotte Charlotte? Ela não quer mostrar Tá venda, pessoal? 5,70 5,70 euros Quem quer comprar? Enquanto Larinha mexe nos chicletes, que ela ama Eu vou conferir aqui Olha, olha Eita! Eita, rodamos bastante, hein? Ai meu Deus, não foca Hum, 296,738 Pessoal, não desiste não É pra aumentar e não diminuir Terminamos Deixamos o papai no caixa pagando E adivinha onde a gente está indo? E a felicidade Aonde você vai? Hã? Tcharam! Brinquedos Olha que carro bonito, Lara Você podia ganhar um carro de presente de Natal, né? Esse preto é muito bonito Você queria um carro preto? Ou você prefere um azul? Olha aquele azul que bonitão Hã? Que legal! Agora são 8h12 E eu estou fazendo o que? Cozinhando Estou fazendo um picadinho Hum E gente, nossa, fica muito gostoso Se vocês quiserem um dia, eu ensino a fazer Mas é a carne vermelha Com batata, cenoura e vagem Vou tampar aqui 20 minutinhos e o nosso jantar está pronto Coloquem aqui nos comentários já agora O que vocês acham que eu vou aprontar Com o meu cabelo dessa vez O dia começou agitado por aqui Nós não acordamos agora Larinha, vem aqui, filha Nós vamos começar a arrumar o quarto da Lara Que está uma bagunça Mas antes disso, o que nós vamos fazer? Foca a câmera que eu quero mostrar Opa Ai meu Deus Uau Mais de 1 mil inscritos De ontem à noite pra hoje Uau E aí, gente? Será que acontece hoje ou é amanhã? E aí, vamos arrumar esse quarto? A Larinha acordou faz meia hora mais ou menos Tá com essa chupeta na boca Mas não era mais pra estar Muito obrigada Dá tchau pra... Dá tchau pra ela Fala assim, tchau chupeta, até mais tarde Quando eu for dormir de novo Eu pego Você vai dormir? Só pra ficar com a chupeta A Lara tá dormindo, pessoal Silêncio Tem que fechar o olho Achei Dorme Mime, mime Dorme Não Não? Por favor Ah, ela tá dormindo Acordou? E esse sonhão do tio André? Zoião Zoião do tio André A gente vai criar uma camiseta Com o zoião do tio André Esse aí, ó Que lindo Cada canto que você olha Tá mais bagunçado que o outro Olha isso Isso aqui é bagunça da mamãe, né? Que a mamãe não guardou as roupas Que a Eraci passou semana passada, hein? Mamãe Oi Já vai fazer uma semana, Lara Tô com vergonha Olha a estante dela Olha isso Olha isso Nossa Que vexame Eu ainda mostro Ela tá querendo a chupeta? Eu vou trocar por um brinquedo Olha o que eu trouxe pra você É seu brinquedo novo Quem viu o vídeo que a gente brincou? Já tá aqui no canal, né, Larinha? Foi muito legal Muito legal Você vai brincar agora? Vai? Abrir Como que fala? Abrir Por favor Por favor Muito bem Bom, tô carregando dois vídeos aqui Que já estão gravados E eu trouxe o computador Pra ficar aqui com ela Porque ela quer brincar, né? Então tem que ficar aqui do ladinho dela Não tem jeito, né, Larinha? É assim que a gente dá conta de tudo No dia a dia É, a mamãe comeu É, a mamãe comeu Tá gostoso, hein? Obrigada Opa, caiu? Opa, cadê? Procura Onde tá? Bolinha Cadê você? Como que chama a bolinha? Hã? Fala, bolinha Cadê você? Bolinha Ih, chegou a hora do café da manhã Que bico é esse? Tá aparecendo um coqueirinho aqui em cima, Lara E a Larinha vai comer framboesa Essa fruta é muito boa, né, gente? Eu também vou comer framboesa com ela Uma quitívia de coco Você gosta, né, Lara? Ela também gosta Não? Não quer hoje E aí eu vou tomar com a frutinha da Lara Que eu amo muito Aproveitar e vamos dar uma olhada no nosso contador Tá devagar Por quê? Aqui já são... Que horas são? Pera aí Ups 10 e 20 da manhã Só que aí no Brasil são 7 da manhã Então não tem ninguém logado ainda Aí fica difícil ganhar inscritos Tcharam! Demos uma organizada no quarto dela Não tá totalmente arrumada ainda Mas olha a estante, ó A gente precisa fazer uma limpa, né? Doar algumas coisas Mas assim, o mais grosso a gente já fez Larinha, vem aqui, filha Agora nós vamos arrumar a cama E eu comprei essa caixa aqui Olha que linda É de Natal Foi o meu bolo Isto Eu vou deixar a Larinha aparecendo no vídeo Porque eu ainda não fiz minha maquiagem E sabe uma coisa que eu tô preocupada, pessoal? Eu perdi meu celular Eu não sei onde foi parar meu celular Você sabe, Larinha? Faz meia hora que eu tô procurando Eu não encontro meu celular Tá em algum lugar Porque eu sempre perco, assim Mas eu normalmente acho rápido, entendeu? E fica meia hora, assim O celular é estranho, né, Larinha? Ó, vamos começar a guardar os arquinhos Olha que gracinha esse Ela usou no aniversário, né? Esse aqui a mamãe usou Quer dizer, a gente trocou, né? Ai, esse aqui não cabe Vou ter que deixar fora Mas tem vários outros arquinhos Olha, esse Ó lá Hum? Tem essas duas também Olha que gracinha Pompom e gatinha O duro é ela deixar no cabelo, né? Daí todo mundo pensa que eu não penteio minha filha Que eu não gosto de ver ela com lacinho Mas olha o tanto que ela tem Esse aqui é veludado Tá muito lindo Cinza e rosinha Bom, nessa caixinha aqui Que estavam os lacinhos Eu vou colocar meia E essa daqui ficou, então A caixinha só de acessórios pra cabelo Traz aqui, Larinha, esse, por favor Vamos guardar esse aí também, vem Tô lembrando aqui de mostrar pra vocês, gente A contagem Só que eu não encontrei o bendito do celular ainda Ai Eu vou encontrar Porque tá dentro de casa Ninguém pegou Ninguém entrou aqui na minha casa Eu já voltei o vídeo aqui Pra ver a última vez que a gente contou, né? Os inscritos Pra tentar lembrar Assim, não sei se vocês fazem isso também Quando vocês perdem alguma coisa Mas Eu tento voltar assim Um pouquinho E parar e pensar Mas não Nem com o vídeo me ajudou Não sei onde Onde foi parar esse celular O problema é que eu tenho uma reunião Daqui a meia hora Com um parceiro novo do canal E a pessoa vai me ligar, entendeu? Mas eu não sei onde tá o celular E eu tô sem comunicação Porque eu não tenho telefone fixo aqui em casa Ai, meu Deus Eu não consigo falar com o marido Eu não consigo falar com ninguém É, mamãe não consegue Não sei o que eu faço Bom, pessoal Falta 10 pra meio dia E tentei pensar um pouquinho Onde eu poderia ter colocado o celular E eu não encontro Eu não sei Não sei mais onde procurar, entendeu? Não sei Eu já até perguntei pra Lara Se ela colocou em algum lugar Porque de vez em quando Ela tá pegando Até eu tenho que mostrar pra vocês Um aplicativo Que a gente tá usando pra ela Que é de aprender inglês E vou mostrar ali no tablet Agora pra vocês É bem bacana Então de vez em quando Ela usa Eu deixo ela usar meu celular Pra ela ver esse aplicativo Pra ela ficar treinando E... Não sei Talvez ela possa ter pego Achando que ela ia jogar Entendeu o joguinho lá do inglês Ai... Tô desesperada Não sei o que eu faço mais Larinha Larinha Cadê o celular da mamãe, filha? Hum? Onde tá o celular da mamãe? Cadê? Cadê? Cadê o celular da mamãe? Você sabe onde tá? Oi? Você tá brincando, Lara Que você jogou meu celular no lixo Meu Deus do céu Ai, meu Deus, meu coração Você tá brincando comigo Filha É, meu amor Não pode jogar o celular da mamãe no lixo não, tá bom? Por favor, tá? Não faz mais isso não, tá bom? Então me dá um beijo Obrigada, tá? Por achar pra mim Eu não tô acreditando ainda Meu Deus O que que acontece, pessoal? Ela, direto, direto Joga a fralda dela no lixo Porque a gente ensinou É uma tarefa dela aqui em casa E aí... Sei lá o que que deu na cabecinha dela, né? Agora eu vou explicar Vou ensinar e tudo mais Ai, Lu, que bom que eu achei isso Meu coqueirinho mais lindo E vamos lá, né? Ver quantos estamos Opa! 822 Quase 298 822 822